Isso não machuca Você quer saber do acordo que fiz Você aqui Você e eu aqui Se eu pudesse fazer um acordo com Deus Iria trocar de lado Eu iria correr Subiria por você Escalaria montanhas Se eu pudesse fazer Você não machuca Mas o corte foi profundo, sim Sem saber, te despedaçando Tem um trovão dentro de nós E é tanto ódio pelos que amamos Diz que nós nos importamos Você e eu Você e eu aqui Você e eu, nós seremos felizes Se eu pudesse fazer um acordo com Deus Iria trocar de lado Eu iria correr Subiria por você Sem problemas Vem agora, vem comigo, baby E desse momento com você E desse momento com você Vem agora, vem comigo, baby Eu iria correr Se eu pudesse fazer um acordo com Deus Iria trocar de lado Eu iria correr Eu iria correr Subiria por você Sem problemas Sem problemas E desse momento com você Eu iria correr Eu iria correr Se eu pudesse fazer um acordo com Deus E desse momento com você Ou eu iria correr Eu iria correr Eu iria correr